O Degusto está de volta com as sugestões de roteiro gastronômico apresentado pelo jornalista Washington Rodrigues. Então, vamos a ele? A advogada natalense Adriana Galvão tem um curioso hábito de todos os anos viajar para conhecer vinícolas de países diferentes. Ela já fez isso na Argentina, no Chile, no Brasil e na França. Nas suas próximas viagens, pretende conhecer uma vinícola em Portugal. Hoje, Adriana é nossa convidada para o roteiro gastronômico. Adriana, obrigado por ter vindo. Para começar, eu queria saber sua preferência em Natal em restaurante de cozinha italiana. Eu gosto muito do Bid. Melhor restaurante de cozinha portuguesa. Eu gosto do Abade. E sua preferência em culinária japonesa. Bom, embora a comida japonesa não seja o meu forte, eu gosto do Ginza. Sua indicação de frutos do mar. Sem dúvidas, frutos do mar, camarões e portuguesa. E na culinária regional. Eu gosto da Paçoca do Pilão, lá em Piranji. Sua indicação de pizzaria. E azale. Na sua opinião, o melhor sanduíche de Natal. Eu gosto da sanduicheria paulista, aqui pertinho, na Fosso Pena. E quando você vai ao shopping, qual a comida de shopping que você escolhe? Embora eu não costume frequentar muito o shopping para comida, o que eu gosto é o pasta e pasta, lá no Midway. A melhor cafeteria da cidade. Gosto muito da cafeteria São Braz, lá no Midway. Adriana, obrigado por ter aceito o nosso convite. E como é praxe aqui no nosso programa, a gente sempre debica um brinde à gastronomia de Natal. E agora é a hora da nossa receita da semana. Hoje com o prato do restaurante Ginza. Então, vamos anotar? Boa tarde, vou apresentar pra vocês o filé de namorado no Tucupi, que é uma sugestão do Ginza Restaurante. Ingredientes Está pronto o nosso prato filé de namorado no Tucupi. E bom apetite! Você pode conferir essa receita em nosso site www.revistadeguste.com E a gente se vê no próximo sábado com mais sugestões do Mundo da Gastronomia Potiguar para você. Até lá! Música 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 Música